A arma alienígena é essa daqui ó, essa daqui é, mano, com certeza uma arma alienígena, de verdade, não tem como falar que não. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partilhas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO 1337. Para quem não me conhece, eu chamo Rian. E seguinte, pessoal, mais um vídeo de DOG REACT, DOG REACT. Mano, eu não sei qual é a pronúncia certa, cara. Qual é a pronúncia certa, editor? DOG REACT. Enfim, mais um vídeo de DOG REAGINDO, né, do CACHORRO REAGINDO. Hoje eu estarei reagindo a alguns vídeos daquele canal BASEUNDUM HD, né, um canal alemão. Eu postei um vídeo reagindo a alguns vídeos desse cara na semana passada. O feedback foi excepcional. Hoje, novamente, eu estarei reagindo aqui, né, a outros vídeos desse cara. Hoje, ele colocou armas alienígenas no CSGO, mano. Olha que top, olha que top. Antes, rapidinho, estou aqui no meu inventário, ó. Comprei mais algumas Glocks Marais. Eu já tinha, né, eu ainda tenho diversas que eu comprei há um mês atrás, mais ou menos. Porque, pra quem não sabe, todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam 10 mil likes. Em até 24 horas tem sorteio de uma linda Gloquezinha dessa. Para participar, você tem que ser inscrito no canal, deixar o like no vídeo. E comentar alguma outra ideia de vídeo que eu possa estar reagindo num futuro vídeo de DOG REAGINDO, entenderam? Também tá tendo sorteio lá no meu Instagram. Sorteio de uma M44 Imperador, de uma WP Ateris, de uma 1P Man Rise. E também no meu Twitter, de uma KK87 Aquecimento de Aço com Muito Azul. Então, pausa o vídeo agora, vai no comentário fixado. Vai ter lá o link direto para os dois sorteios, participe. E é nóis, beleza? Vamos lá para o primeiro vídeo, pessoal. Armas alienígenas encontradas no CSGO. É, isso daqui é realmente uma arma alienígena. Porque nem na vida real existe uma arma dessa. Insano. Tá, já meteu aquele banizinho. Na verdade, a gente vê que essa arma é uma mag, né? Ele só alterou no mod. Toma mais uma magizada. Esse banho, obviamente, que é não legítimo, né? Não é um banho manual. É algo automatizado aí, né? Do hack. Essa arma aqui até que parece uma arma do CS, assim. Isso não me parece ser uma arma alienígena. Essa aqui é uma arminha de CS mesmo. Obviamente que ela não existe no CS, mas eu quis dizer que ela lembra um pouco a textura e o formato de armas que... As armas que já tem no CS. Essa arma poderia estar tranquilamente no jogo. É o que eu quis dizer. Ela, na real, ela é uma K. O som muda também. Essa M9 que não existe. Agora ele voltou a pegar a arma alienígena. Ah, pessoal, rapidinho. No último vídeo, eu disse que esse cara pegava demos e ele usava esse mod, né? Esse aqui é um mod que altera o CSGO. Mas, na verdade, muitos inscritos comentaram naquele vídeo que, na real, ele pega demos que os inscritos enviam pra ele. E aí ele faz essa alteração utilizando mod, né? Tipo, ele meio que assiste a demo com o mod e aí muda tudo. Só que, de qualquer forma, não tem como falar que essas jogadas, né? Principalmente esses bunnies, hopes. São legítes, né? É impossível dizer isso. Isso aqui, obviamente, que é um hackzão. Ó o Navirtigo. Caraca, eu nem sabia que dá pra fazer esse pulo Navirtigo, mano. Jogando de scout. Esse scout parece mais uma alpe remasterizada, ó. Pô, da hora, mano. Alguém sabe onde eu encontro esses mods? De verdade, mano. Eu tenho vontade de baixar, assim, só pra jogar. Obviamente, lá na minha conta, né? Numa conta free. Por mais que seja um mod, uma espécie de hack, ele não dá nenhuma vantagem no jogo. Eu não tô falando do banho em roupa. Eu tô falando só dessas armas com essas texturas. Ó. Banezinho. Jogando de AK, só no tap. O som também da AK mudou. E é um vídeo relaxante, cara. Não tem como negar. O bunny, mesmo não sendo legit, é relaxante. Então, eu tenho que ser justo. Esse tap aqui, esse tap aqui. Não sei não, viu? Não sei não. Já que essas demos são enviadas para ele, duvida nada que a galera liga o hack, assim, no... No full, tá ligado? No modo raid, né? Como a galera diz. Só pra ter a gameplay, ele... Mano, ele pega a demo e muda, né? Só põe o mod e já era. E é isso aí, rapaziada. Primeiro vídeo. Assistimos. Arma alienígena aqui, na minha opinião. Isso aqui... Isso aqui não me lembra uma arma alienígena. Isso aqui é uma arma bem feia, na real. Arma alienígena é essa daqui, ó. Isso daqui é, mano, com certeza uma arma alienígena. De verdade. Não tem como falar que não. Vamos assistir aqui esse outro vídeo, quando o CSGO recebe novas armas. Essa arma eu vi no outro jogo, né? É uma 12. A garção, beleza? Essa uspa é linda, mano. Essa uspa eu já vi no último vídeo, que eu reagi a outros vídeos desse maluco, cara. Olha, essa arma aqui parece ser uma arma alienígena. Essa daqui me lembra uma arma alienígena. A branca é muito mais, só que essa também lembra um pouco. Banezinho nada legítimo. Esprezão. Caraca. O CS deveria lançar uma M9 dessa que ele tá segurando. Tipo, uma galáxia meio rosa com azul claro. Eu particularmente gosto. Ah, isso daqui é uma arma alienígena, mano. Porque... Ou pelo menos uma arma mágica. Porque eu não sei. Dois chifres ali no scope. Não sei que merda é aquela. É uma AWP. Toma. É, maluco. Estranho. Suspeito. Toma de novo. É esse cara, mano. É, sei lá, mano. Esse cara não é alienígena. Isso daqui é uma arma alienígena. É aquela mesma arma branca, só que com uma textura diferente, né. Essa aqui, obviamente, não é branca. Ela é preta com alguns detalhes dourados. Mas eu, particularmente, achei da hora. A branca é mais bonita, na minha opinião. Ela foi defusar. Olha, de novo, agora. AWP dos chifres. Agora tocou a cor do... Não é um chifre, mano. É tipo uma luz que... Sei lá. O que é isso, mano? Vídeo curto. Gostei também. Também tem aqui a arma alienígena. Só que a arma alienígena com uma textura diferente. Pra finalizar, galera. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó. DB Hope Policy. 1, 2, 3. E foi. Olha, eu gostei desse M9, hein. Daí me parece uma MP5. É uma MP9, na real. Mas lembra uma MP5, né? A textura. Esse Bunny, que é tudo. Menos legite. Olha essa pistol. Desert Eagle. Sei lá o que, mano. E essa M9 é da hora também. Tá, essa aqui é uma Scout normal. Essa skin existe no jogo. Eu conheço. Ó, essa M9. Nossa, que M9 top, hein. Eu que gosto de roxo. Nossa, mano. Curti, hein. Curti bastante. De verdade. Olha, a volta da Alpe de Chifre. Toma uma gaição na cara. Que isso, mano. Brutão. Toma. Que isso, mano. Aqui. Ô, o da hora dessa K é que ela tem uma engrenagenzinha ali embaixo, ó. Não sei se vocês estão percebendo. Tipo, duas rodas. Acho que esse é o nome correto na engrenagem. Não sei. Mas, enfim. Curti. Relojão. Bunny. Nada legite. Mas tudo bem. Já não é novidade pra ninguém. Que isso, mano. Tá louco. Bunnyzão, bunnyzão, bunnyzinho. Ó, não, mano. Esse Bunny não é legite. Não vai falar que é. Que não é, cara. Parou. Acho que quem defender esse Bunny aqui, provavelmente é que é hack também. Olha essa 12. É uma 12? É uma 12. É a nova. Caraca, que flick, maluco. Ele acertou aquele no scope? Calma aí. Eu não vi, mano. Foi muito rápido isso aqui. Calma. Ó, flick. Não, não acertou no scope. Já tá. Que isso, mano. Eu não entendi nada que aconteceu aqui, rapaziada. Errou. Nossa, ele tava mirando no... Ó. Mano. Isso confundiu a minha mente. De verdade. Isso aqui confundiu a minha mente. Ele tava mirando no cara que tá no carro. Mas aí aparece um aqui na direita e ele dá um clique. Tô louco, mano. Caso pro Murilo RT. E depois matou do carro também. Que loucura, mano. Que loucura. De verdade. O cara é insano. Tá louco, parça. Ah, mano. Vou falar pra vocês que é gostoso e tudo. Mas é muito raque isso daqui, cara. É muito chitado. Não tem como falar que não é que é, mano. Não tem como falar não é que é. Enfim, rapaziada. Mais um vídeo aqui do Dog React. Sete armas alienígenas do CSGO. Eu quero saber aí a opinião de vocês. Respondam aí nos comentários. Vocês gostariam que o CSGO tivesse armas não alienígenas, mas futuristas? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que na hora do CS ter esse tipo de arma aqui já tem, né? Arma real. Acho que arma futurista, arma alienígena, ia dar uma estragada no visual do jogo. Lembrando que essa é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, digam nos comentários. E, mano, uma dúvida que, assim, eu fiquei o vídeo inteiro. Alienígena. Acho que esse é o nome correto. Alienígena. Eu falei alienígena. Alienígena. Eu falei alienígena o vídeo inteiro. Eu acho que esse é o modo correto de falar, né? Porque tem pessoa que fala de outra forma. Enfim, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. Passe aqui, né, todos os dias. Às vezes você vai passar aqui às 19 horas e não vai ter vídeo. Porque eu normalmente atraso. Aí eu posto 19 e meia, 20, 26, 21. Às vezes eu posto até às 10. O importante é que tem vídeo de CSGO todos os dias aqui no canal. Então se você curte CS, cara. Se você curte gameplay, trollagem, react, skins. Mano, se inscreve. Ative o sininho. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!